Fala aí turma do Rio de Janeiro, amanhã dia muito especial, eleições e eu tô aqui, Jeff Moraes pedindo seu voto para o nosso vereador Eden Silva, 40-0-10. Drogas, tô dentro, esse cara você pode confiar, Eden Silva, amanhã 40-0-10. Vote Eden Silva, 40-0-10. Você não pode esquecer, amanhã eleições no Rio, vote em Eden Silva, 40-0-10. Vou até fazer uma brincadeirinha vocal aqui rapidinho pra você que curte música, ó. Eden Silva, 40-0-10. Eden Silva, 40-0-10. O seu vereador, o meu vereador, o nosso vereador. Drogas, tô dentro, esse é o lema desse cara. Vota amanhã, 40-0-10. Olha a musiquinha, 40-0-10. A hora tá chegando, aqui, me preparando pra você. Tudo perfeito pra agarrar, o meu melhor te oferecer. Meus amigos, vou com...